As Esferas do Dragão Negras, ou as Esferas do Dragão do Reino dos Demônios, são esferas criadas por Xeno Dende ao ser controlado por Toa. Essas esferas foram criadas a fim de conseguir a juventude de Mesh Kabura. Ao serem reunidas, elas invocam o Shenlong do Reino dos Demônios, um Shenlong negro com uma forma grotesca. A primeira esfera pode ser encontrada com Frieza, que com seu poder aumentado consegue ganhar do Goku Super Sajin mesmo se está usando 100% do seu poder. Enquanto no mangá, ele é derrotado com um único golpe por Xeno Tranks. A segunda esfera é encontrada em Cell em sua forma perfeita, que facilmente derrota Gohan Super Sajin 2. Com a magia de Puccini, Cell sofre uma transformação grotesca chamada Cell X, enfrentando Goku Super Sajin 3 e outros da Patrulha do Tempo. Enquanto no mangá, Shenlong Vegito normal derrota o Cell Perfeito e depois Vejex enfrenta Cell X. A terceira esfera se encontra em Kid Buu, onde o mesmo sofre para enfrentar Dabura em sua forma Deus Demônio, mas devido à distração, Dabura é absorvido. Nessa forma, apenas Vegito é páreo para ele. Tempos depois, ele absorve Janemba. No mangá, ele é morto por Salsa. A quarta esfera é encontrada em Turlys. Nessa forma, ele consegue rivalizar com Xeno Revedita. Devido à esfera do dragão e um certo uso das frutas da árvore do poder, Turlys utiliza uma forma berserker, onde seus músculos aumentam e grandes veias se expandem no seu corpo. A quinta esfera está em Janemba, que foi encontrado pelo demônio Chiron e pela Patrulha do Tempo. Após absorver certa energia maligna, Janemba consegue mais poder, assim conseguindo uma nova forma, onde novamente ele enfrenta Godita. A sexta esfera está com Slug, que, sob o controle de Toa, ataca Xeno, Gohan e Trunks, que são forçados a usar a fusão. Vendo isso, Slug sofre uma evolução escura, fazendo com que ele assuma uma forma super gigante. Nessa forma, Gohan que você não consegue ganhar dele. No mangá, Salsa consegue finalizar Slug. A sétima esfera aparece em Xeno, Broly e Super Saiyan 4. Os demônios o encontram, e Mesh Kabura pergunta se é possível ele virar um Time Breaker para poder ser útil à sua causa. Então ele decide ordenar que Toa e Xeno Paragus estabilizem seu poder durante os combates. Broly, com toda sua raiva, quebra sua máscara, enfrentando Xeno e Goku Super Saiyan 4 e mira após se fundir com Toa. Mesmo após perder sua máscara e esfera, ele aparece depois no castelo de Mesh Kabura. Não se sabe quando exatamente, mas depois de elas terem seu uso, Demigra utiliza elas para então invocar os dragões negros de Dragon Ball GT, agora em suas versões Xeno. O dragão de uma estrela possui sua forma com as outras esferas absorvidas, também conhecido como Omega Shenlong. E ele também conseguiu herdar a forma deus-demônio ascendida com a ajuda do Demigra. Já os outros seis dragões, eles permanecem exatamente iguais ao Dragon Ball GT, apenas mudando suas cores. Mas basicamente isso aqui foi um vídeo pessoal, foi um vídeo meio rápido porque eu só queria falar um pouco sobre as influências das esferas negras do Heino dos Demônios. Eu achei que era um tema bem interessante, eu tô querendo cobrir tudo que eu consigo sobre Dragon Ball Heroes. Se vocês têm algum tema para me falar, deixa aí nos comentários que a gente dá uma olhada pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e falou! E aí